Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Essa exposição, ela tem 10 módulos, é isso? Exatamente, são 10 módulos ou caixas de madeira, né? E cada módulo vai evidenciar uma característica específica, né? Que nada mais é, essa exposição nada mais é do que a difusão da ciência oceanografia e das pesquisas desenvolvidas pela Alemanha na parceria com o Brasil.